bora, bora gravar uma partida, vamos ver se vai dar bom vou habitar aí ó, nosso time tá completo hoje ó, tem aqui ó, na direita, na direita, na direita tá vindo, tá vindo entrou? não dá pra ouvir zero, tá muito baixinho, esse cara tá correndo muito ali, tá no terceiro já tem, tem um encosta também viu, olha lá, olha o tiro de PKM pra lá quer ir lá então, porque lá os cara te deu o tiro de PKM nossa eu marquei lá no céu, tá até trepando lá no céu, olha lá, olha lá, tem um encosta também no OB, eita, os cara já parou de atirar já viu, agora eles deram uma espotada pra lá, olha, os cara vão pra lá viu, o órbito tá lá embaixo, já tão vindo já viu, tão aqui do lado já, não tô vendo, cuidado de granada aí acho que eles tão vindo no silêncio viu, ah já vi, já vi, tem um aqui ó, num atirava nele né, não peço que ele não tá muito bem não viu, posso fazer um radar lá pra tirar ele dali, pegou, 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 aí não tá pra direita ó, aí não tá pra direita, ai ele ia,ера noyseante no silêncio homem filho, homem filho, homem filho pregui bewPLE mais temos uma granada que dia, tem outro time brilhinho tem até mais um p Wine vamos avançar Tô correndo com a bota das linhas aqui, ó Acho que o outro foi lá no outro time, lá, hein? Talvez Tem que tirar na montanha, ó Tem que tirar pra ser intervisa aqui Tô recuando aqui, viu? Tem um lá no cantinho, lá, um lá na guarita Tem um lá no cantinho, dá pra ir Mas tem mais time pra cima ali, viu? Cuidado, tomar tiro do morro aí Essa pistola dele Depois a gente volta aqui Ixi, meu boneco derrubo aqui, ó Eita O que eu tava indo, eu voltei lá atrás Tá esperto com os time do lado de Center B, viu? Por que eu não gosto azul aqui, mas não é bom, né? E aí, vamos lá Tu se eu voltei lá o Isa no PC, irmão? Não, não, não se eu voltei não Foi isso que matou o Wobb Tá com a casa Peguei só uma pistola aí, só Azul Não, não peguei a pistola não Eu peguei a pistola e corri E deu rollback e não pegou Tava bugado, né, que eu peguei a pistola É, tem uma AKM azul aí Os caras tavam apertando ali pra frente Esse qual tá flanqueando Podem tá flanqueando Pode pegar essa AKM aí Cara, essa máscara que cê viu Que é bem clara, viu? Eu peguei essa, pô Pode pegar essa máscara aqui É bem clara, viu? Pode pegar Ela é analisador complexo A outra aqui Ah, a pistolinha tá aqui, ó Agora tá cheia lá Esse cabelo é um carinho É, tem cara lá em sempre Vem lá tirando, né Porque eles não tá bem não Senão a gente tem que vir pra cá, viu? Ah, o carro vai sair aqui, ó Acabou de sair aqui, ó Acabou de sair aqui, ó Esse cara tá pelado pra risco já Não, tá... Ah, já passou ali pela direita Não é aquela pedra lá Tá na aberta lá Lá, ó O que ele tava indo, será, hein? Tem mais gente lá pra frente, né? Vai avançar, né? Vai avançar, né? Vai avançar pro morro Vai arriscado Vai avançar Pode pegar Esse cabelo aí Tinha um carinho A gente vai pegar pedra aqui, ó Não sei se não Tinha como que eu acho que ele vai dar Acho que ele vai fugir, ó Eu vi só um cara correndo, né? Acho que ele vai correr pra extração Porque aqui, ó O carrinha... O carrinha correu bem... Bem... Mas já abriu já, já Não vai abrir ainda Dá pra gente pegar ele lá ainda Deve ter pegado um multivão já pra estar indo embora Estrair já Cometeu o erro de correr no aberto, né? Ó, dá pra caminhar pôr de forte de chão Corre e puxou a fechão É, também Dá um bug, né? Dá um bug, né? Hehehe Esse cara correu aí, né? Abriu agora, né? Ele ia ter extraído aí, então Provavelmente ele já extraiu O carrinho parou o carro lá pra risco Tá tudo aberto também, né? Passou algum time aqui pra mim Ah, ele tá indo embora, né? Ah, ele tá procurando alguma vez, pôr Não tá risco, nem que você vai O carro parou? O carro saiu direto lá É, sumiu O cara só continuou correndo Só eu errei os dois tiros, né? Vou dar um pouco por aqui Pô, aquele cara tava fugindo de alguém Que ele tava correndo demais, né? Pode ser também, né? Nossa, ele dropando um monte de coisa aqui, ó Bota silêncio aqui, ó Level 2 dropado Pega aqui, ó De graça Aí Parece ela dropando um monte de coisa aqui, ó É, a voz de silêncio é boa demais E essa level 2, ela ainda corre bem rapidinho Devia ter algum time em vez Parece que vai ter um cara vazou dali Muita situação Parece que é lá do outro lado Tem gente... Não, é só o bot, só Tá tudo fechado aqui, parece? Parece que a gente tá fechado De nada Tá fechado E aí, deve ter algum time de depósito, né? Pode ser que eles vão vir pra cá Pra extração Vocês querem ir lá em depósito, né? Já extrai lá? Vocês já não tão marcando aí, né? A terceira E aí Tch Mãe Ai, tch 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 Mãe Tch 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 Será que tem um cara comprando aqui não? Não sei não. Os caras tão só loteando. Na outra partida também era só um cara loteando. O cara lotei e já extrai. Aquele cara deve ter sido minha dica de extrair nas duas primeiras. Deixar para a terceira e para a última é free. Deixa não virar nada aqui para ele pô. Quem está de PKM? Não tinha um cara de PKM não. Tem cara aí dentro, tem cara aí dentro. É player, pulou, pulou. Correndo para dentro. Pera aí, pera aí. Eu estou zoado aqui. O cara correu para a minha direção aqui. Ah, ele está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Olha o outro deitando de novo aqui. Ele acha que eu caí duas vezes no mesmo truque. Esse cara joga bem, velho. Ele está com 4. Você viu? Eu achei que ele... Ele achou que ia me cair no mesmo coisa duas vezes, mano. Você é doido? O cara ri do drop shot de... Que arma que ele estava? De 12? Tem loot ali ainda. Eu vou dar uma extraída aqui. Rapaz, que desgramado. Eu não finalizei porque eu estava meado e tinha que tentar salvar o zero antes que ele finalizasse. Tinha uma arminha verde aqui. Duas, na verdade. Uma delugue bem boa aqui. Tem alguma mochila 3 sobrando aí? Está de cápsula mesmo. Tem não? Vou fazer a troca equivalente aqui então. Vou soltar meus itens aqui. É, a Mazin. A Mazin já foi doido. Não foi então? Não foi não. Deu tempo? Está com munição roxa. Não, a Mazin vai extrair aqui. Vai extrair na onde? Ele está deitado ali em extração. E agora? Ele achou que ainda tinha extração? Ele achou que tinha extração ali ainda? Esse daí foi bem brecha, né? Eu consegui pegar todos os negócios aqui, mas larguei os meus aqui, ó. Chinesinho desgraçado, velho. Nossa, esse estava com a máscara igual ao do outro lá de trás. É, amplifier com analisador. Por isso que é isso que eu estou a gente chegando, né? Uh, talvez eles mataram, hein? Ele estava pulando claramente ele aqui no próprio extração. Nossa, ele estava igual ao do outro. Eles mataram lá o da PKM. É, então. Tinha alguém de PKM. Você achou a PKM aí? Não, eu tinha. Eu tenho tacado no copo. É boa, né? Ele tem um capacete de 4 aqui ainda, mas eu não quero. Posso pegar ele. Tem um analisador de calor aqui. Vale 3 mil. Acho que vale mais do que o... Faltou muito. Bem que podia ser igual ao Last Last, né? Mas, eu não sei, velho. Explodiu. Amazing. Carrega o loot dele aí. Porque ela ia deixar tudo aí dos caras que ele pegou. Ele saiu mesmo? Só foi embora mesmo? Então, eu não sei, velho. Falta 3 minutos só, né? Cadê? Vamos fazer isso, viu? Você também já perdeu o loot, viu? Dá tempo, né? Você é na última? Nossa última é longe, hein? Tem que ser agora. Deixa aí, pô. Bora, bora. Ele vai perder os itens que ele pegou. Tem que ser do nada aí, pô. É, vai que... Tem que ter tempo, né? Bora, vambora. É, não. Acho que não vai dar tempo, não, dele extrair. Bom, ele usa aquele sobrecarga, né? Se ele tiver sobrecarga... Ele pegou a PKM, será? Ou não tinha carga de PKM? Acho que ele tinha. Pegou. Mas ele tem que pegar. É... Ah, agora ele bastou um pinito ali, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pior que eu achei que ele tinha fechado, né? Quando a gente chegou, ele faltava pouco. Não faltava... Partida estranha. Tá, não é morrer aqui, hein? Um itemzinho bem em barrela, ó. A Delugue tá com ogiva de fragmentação, mais de quadro de armadura e análise de fraqueza e munição roxa. Caramba, a Delugue tava do mal, né? Poderia ter matado há um mês indo brincando, velho. Pai, o cara deu um drop shot lá do meio do negócio lá, velho. Da escada. Se ele não finalizar um golpe, ele tava esperando ele vir curar pra roubar, ó. É, ele ficou morto com ele ali, né? Eu vou tentar curar, velho. Passou pela frente dele, né? Ele não atirou nem pro pão. Não entendi muita coisa, não, tá, né? Ainda sei que ele tava guardando alguma coisa boa ali, né? O amigo dele falou que ia se reerguer, né? Você viu ele se reerguendo e se deitando de novo? Eu quero morrer desse jeito de novo, né? Opa, cuidado, né? Não, a mesa vai ficar com o loot dele, vai perder tudo. Vai fazer o quê? Ele tinha pegado coisa boa. Ele tá correndo, ele tá vindo, ó. Correndo aí. Corre mesmo, dá tempo, hein? Tá pertinho, ó. Deu bom ainda, tá bom? Que viagem, que partida mais doida. Ah, peguei uns lootzinhos aqui, tá bom. Valeu!